Oi, paixão Estou formando uma pessoa Não acho explicação pra mim É grande o amor imenso E a felicidade é sem fim Não sei o final dessa história Só a manhã pode dizer Se é eterno ou é saudade Não quero saber na verdade Agora só quero você Paixão Tá descolorida Só pra minha vida Eu só quero te amar Paixão Não precisa ter medo Já não é mais segredo Com você vou casar Paixão Tá descolorida Só pra minha vida Eu só quero te amar Paixão Paixão Não precisa ter medo Já não é mais segredo Com você vou casar Eu só quero te amar Eu só quero te amar